Aleluia Agora vou cantar Aleluia, aleluia Livrei de você Para sempre Do teu fingimento Que me fez passar por tanta dor Você não merece o meu amor Dê a outra O seu beijo Seu amor fingido Tudo que você quiser Mas não Não tente insistir O seu amor me libertei Todo meu amor Eu lhe entreguei Mas você não foi o que eu pensei E agora não lamente Nem se faça de inocente Pois eu já me decidi Não vou voltar atrás O seu amor não quero mais Para sempre